Oi Vocês vão me acompanhar Minha tarde, né gente? Um vlog Com um pouquinho no começo da noite, gente E gente, agora eu estou indo pro salão Que eu vou fazer no cabelo Gente, ele está Desembaraçado porque, né Eu não deixo tudo pra ela fazer, né No salão não, na casa dela Porque só vai estar a gente lá Não vai ter ninguém junto E ela, né? Aí eu vou fazer vários cachos No cabelo, não com um babyliss Viu? Ela vai fazer uma hidratação E eu vou fazer vários cachos no meu cabelo Eu vou mostrar pra vocês lá Ela lavando meu cabelo, fazendo tudo Então, bora lá acompanhar minha tarde Estou descendo aqui na casa dela Eu vou mostrar a casa dela E eu vou mostrar a casa dela E eu vou mostrar a casa dela E eu vou mostrar a casa dela A casa dela Então, você chega, né? E eu vou mostrar a casa dela 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 Bom, gente, depois que eu fiz o meu cabelo Eu vim aqui pra casa da minha cor E eu vou mostrar a casa da minha cor Eu já cheguei em casa E eu já cheguei em casa E vocês viram aí, gente Com o meu cabelo Procedimento, tudo E o cabelo, gente Eu super amei, gente Como vocês viram também Deixei o Instagram dela, gente Pra quem mora em Brasnovo No Delivange E ela faz muito bem o cabelo, gente Quanto liso, quanto cacheado Quem tiver cabelo liso Também pode fazer uma hidratação Qualquer coisa, gente Ela é muito boa pra mexer, gente Com o meu cabelo cacheado Eu só faço isso E também quem tira o sobrancelha, né Como eu não tiro Como tem muita gente que tira o sobrancelha Ela também tira, gente Ela é muito boa Deixei o Instagram dela aí na tela pra vocês E meu cabelo ficou super leve Super macio, gente E daqui a pouco eu vou me arrumar Porque vai ter um culto lá na igreja, né Aí a gente vai ter que ir com farda Então, bora Eu tô sem alcança aqui Porque eu experimentei a blusa Porque eu até fui mandar apertar Porque ela ficou super larga E essa é a nossa blusa Eu ainda não tô arrumada Eu tô com a jardineira aqui Então eu vou experimentar Eu vou usar o trono Ao nome do nosso conjunto Eu gostei da camisa, gente Ficou muito boa Não ficou apertada E eu gostei também, gente Amei meu cabelo Olha que lindo Os cachos Super chiques, olha Muito lindos E quando eu for me arrumar De verdade eu mostro pra vocês Olha que super sujo Esse ficou meu look completo Vocês gostaram? A saia, né Voltada Chega mais perto Ela é cheia de preguinhas E eu arrumei, gente Meu cabelo lindo e maravilhoso, olha Eu terminei de finalizar ele Acabei não mostrando pra vocês, gente Mas eu finalizei ele bastante Pra ele ficar bem volumou Gente, que eu amo Acho lindo o cabelo cacheado Volumou, gente E eu estou indo para a igreja Camisa A saia Sapato Relógio E tava usando a máscara preta também, né? E o óculos Então, gente Quando eu chegar Eu me despediço de vocês E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente Do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos E tchau, tchau Até os próximos vídeos Fui Tchau 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 Tchau